Boa noite, netinhos e netinhos da Vovó Nessa S.M.R. Boa noite. Relaxa, relaxa, relaxa. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Comigo também tá tudo bem, tudo bem. Eu espero que você, quando olhar pro lado e visse o sininho, acione o sininho. Para receber todas as notificações da Vovó Nessa S.M.R. Assim vocês abrirão, quando tiver vídeo novo saindo do forno em quentinho, a plataforma do YouTube vai avisar vocês. Também peço pra vocês encaixar o canal. Engajamento é deixar comentários ou emojis, pode ser coraçãozinho. Tuk, 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 carinha feliz. E deixar o like pra qualificar esse vídeo pra Vovó é muito importante. Deixe seu like, 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 like. Ah, hoje é aquele vídeo tão esperado, tão esperado, tão esperado. Que vídeo será? Aquela garota que senta atrás de você. Mas, independente de tudo, nós estamos no eixo educação de jovens e adultos. Então, com certeza, a Vovó Nessa aqui é aquela velha que senta atrás de você. A Vovó Nessa aqui é um vídeo. Menina, tudo bem com você? Nossa, comigo foi tudo bem, foi tudo ótimo, tem tanta coisa pra contar, você nem imagina. Nossa, o que é isso? O que é isso? Do cabelo, menina, você tá cheia de piolho, vou falar bem baixo, senão alguém vai ficar tirando sarro. Eu detesto bullying, 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 bullying. Não gosto que ninguém tira sarro de mim, não gosto que ninguém me tira de nada. Eu também não faço isso pra ninguém, se você gosta pra você, você faz, mas tudo que eu gosto de bom pra mim, eu faço pros meus amigos, meus colegas. Então, menina, olha isso. Seu cabelo está cheio de piolho, ai, você quer uma ajuda? Será que é isso que tá na sua cabeça? Eu tô vendo, tá andando. Peraí, peraí, peraí. Ai, Jesus, tá cheio de piolho. Nossa, eu nem quero colar de você, hein. Por favor, eu vou ficar um colo afastado, ok? Ok, fala mais alto. Ah, você tá pedindo pra mim te ajudar? Tá bom, eu vou ver o que eu tenho, deixa eu te ver. Mas a cabeça tá comodizada. É uma... Essa é a minha artista que eu gosto de ver aqui. Muito bem. Tu fala? Pá. Nossa, você pode piolho, 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 piolho. Deixa eu ver, deixa eu ver o que é isso. Deixa eu cutucar devagar. Tua cabeça. Tua cabeça. Tua cabeça. Realmente, tá cheio de piolho. Deixa eu ver o que é que eu tenho aqui. Eu tô sendo a lanterninha. O estúdio mágico. Eu vou acender, dá licença. Dá licença, me permite olhar devagarzinho. Ninguém tá olhando, ninguém tá olhando. Tá todo mundo perdido, copiando a madeira da rosa. Deixa eu olhar a sua cabeça. É piolho mesmo, colega. Deixa eu olhar, deixa eu olhar. Oi. Bom, eu vou pegar o meu spray pimenta. Vou pegar, eu acho que eu toço o meu spray pimenta. Deixa eu olhar. Eu acho que eu trouxe o meu spray pimenta. Porque pra você se defende, né? De qualquer doidinho, maluquinho. Aí eu trouxe, eu trouxe aqui na minha bolsa. Eu trouxe, aí que legal, que legal, que legal. Eu trouxe o meu spray pimenta. Então eu vou tacar aí no seu cabelo. O meu spray pimenta vai ficar todo avoraçado, 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 avoraçado. Certo, certo, certo. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Muito bem, muito bem, bem. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Esse spray pimenta é ótimo. Dá pra me assustar. A travidinha que é da desgraçade com a gente. Bom, agora eu vou te ajudar a limpar, tá? Vou te ajudar a limpar. Vou te ajudar a limpar. Só que tem o seguinte, você vai prometer pra mim que vai fazer por um mês meus trabalhos, minhas tarefas das coladas. Ah, tá, beleza. Então será que você vai fazer pra mim? Vou te limpar, vou te limpar. Deixa eu ver, deixa eu ver aqui que eu consegui mais. Ai, trouxe um pente mágico, trouxe um pente mágico. Você vai limpar o seu cabelo. Então dá licença, dá licença. Tem que ser tudo lixeiro pra ninguém perceber que nós estamos fazendo isso aqui na sala de aula. Bom, eu tô fazendo uma massagem no seu corpo cabeludo. Após esse spray de pimenta, vou tá caindo o meu cabelo. terrorizado. Só se eu não limpar o seu cabelo, menina, eu ia pegar de olho também. Porque tem o sangue doce, né? Tá gostando dessa massagem no seu corpo cabelo. Tá gostando dessa massagem no seu corpo cabelo. Tá combinado, né, minha amiga? Você vai fazer pra mim durante o mês meus trabalhos escolares, né? Ah, que legal. Ai, tô livre dos meus treinadores. Ai, graças a Deus. Olha, eu falo verdade, tá? Tudo perfeito, deixa eu ver. Então, agora você me deve. Beijo, 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 beijo. Boa noite, 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 boa noite. Ai, que coceirinha. Será que eu tô com pior? Não, não pode ser. Spray pimenta, spray pimenta. Ah, legal, legal, legal. Se tiver, eles vão embora. Tchau, 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 tchau. Boa noite, boa noite, boa noite. Beijo, até amanhã.